Vem cá, você é super fã de Roberto Carlos? Muito mesmo? Topa um desafio? Vamos lá. Tem alguns artistas que participaram dos especiais de Roberto Carlos e que... acho que você nem viu, ou você nem sabe. Será que sabe? Sabe ou não sabe? Vamos para esse desafio? Artistas que participaram do especial de Roberto Carlos e que talvez você nem saiba. Agora. Participar do especial de Roberto Carlos é um prêmio. É uma consagração, é uma medalha, é um diploma e é o topo da carreira de muitos artistas, porque é um reconhecimento nacional. Só vai ao especial de Roberto Carlos quem fez muito sucesso, quem esteve no topo das paradas, quem tem algo relevante para a música popular brasileira. É, tem isso também. O artista é relevante, mesmo que a gente não goste. Por isso que às vezes quando a gente fala, Djavan já esteve lá? Sim, a gente vai lembrar de todas as vezes que Djavan esteve. Caetano Veloso, Tom Jobim, puxa, foram tantos grandes nomes que a gente fica até perdido. Claro, há sempre aquela rodinha de debates. Hum, mas não levou fulano. Até hoje ciclano nunca entrou. Roberto é muito ingrato porque não levou aquele outro. Gente, por ano, mais de 100 artistas diferentes fazem sucesso no rádio, na TV, nas redes sociais, fazem sucesso nos palcos pelo Brasil. Eu disse mais de 100. Um especial de Roberto Carlos normalmente tem de 3, 4 artistas que são convidados. Mesmo que fosse um globo de ouro do Roberto Carlos, com 20, 30 artistas, ainda assim, Roberto Carlos não conseguiria ter todas as pessoas lá no seu especial. E nem atender a todos os gostos musicais. Fabiano, você está enrolando a gente? É só um pouquinho, mas é só para poder você entender. Tem artistas que a gente fica dizendo, poxa, fulano nunca foi lá. Hum, será que não foi? É que às vezes passa meio que desapercebido. Por exemplo, em que ano Adriana Calcanhoto fez parte do especial de Roberto Carlos? Hum, Adriana Calcanhoto já fez parte do especial de Roberto Carlos? Hum, fez ou não fez? Fez. Se você não lembra, vai lembrar agora. Adriana Calcanhoto, no especial de Roberto Carlos. Vejam vocês, né, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E agora de Porto Alegre, Feliz Natal, Lolita Rodrigues e Gerson Brenner. Vamos ver o que está acontecendo lá, o nosso posto de distribuição de mudas e árvores. Feliz Natal, Feliz Natal para você, querido, é um prazer poder falar com você neste dia de Natal, eu que sou uma pessoa privilegiada, Gerson e eu, viemos ontem para cá, passei o Natal com os meus amigos gaúchos, comendo comida árabe, com o Mário Sada, Jaqueline, o Afif e a Georgette. E hoje estamos aqui... A combinação é perfeita, hein? É, combinação perfeita. E estamos aqui no Parque Marinha do Brasil, ao lado do Guaíba, infelizmente também poluído. Com o calor do sol gaúcho, porém maior ainda é o calor do carinho do gaúcho, que está lotando aqui o parque e que veio buscar as suas mudas. Olha aí, que maravilha! E ao lado, com muita honra, do Borguetinho da Adriana Calcanhoto. Agora é você, Gerson. Aí, Porto Alegre! Aí, Roberto Carlos! Aí, Gerson! É o seguinte, vamos encher, Porto Alegre, de um verde muito vivo! A gente precisa se unir com a natureza! Vamos lá! Um verdíssimo, né? É super importante a gente não só ter a ideia do movimento, mas sim tomar a atitude de preservar a natureza. Isso é muito chocante e muito importante, não só para nós, mas para os nossos filhos. É isso aí, Roberto! Um super abraço legal, hein? Obrigado, Gerson! Obrigado, Lolita! Roberto, eu só queria que você soubesse que nós temos uma surpresa, que a Adriana incluiu no LP dela mais recente, uma música sua. E ela vai cantar aqui para nós, eu espero que o Brasil todo possa assistir, o Caminhoneiro de Roberto Carlos. Verde a vida! Mas antes disso, vamos pegar as mudas para deixar aqui com eles, hein? Vamos lá! Obrigado, Borgatinho! Obrigado, Adriana Calcanhoso! Epa! Epa! Peraí! Aí você deve estar dizendo aí, aquele fã chato. Mas este especial de tarde não é nem considerado um especial. Quem disse que não é considerado um especial? É considerado um especial? Sim, senhor! Ora, por que não? Então, Adriana Calcanhoso esteve no especial de Roberto Carlos. Mas, Joana... Joana? É, Joana, ela esteve no especial de Roberto Carlos. O meu amor Por você Vai lá, vai Não, pra valer Pra valer Mas como é grande o meu amor Por você Por você Não, 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 não é o especial do ano 2000 em que a Joana está nas primeiras fileiras E canta ali como uma fã que está assistindo o especial. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da Joana cantando com Roberto Carlos. Não sabia? Ah! Quer ver? Foi isso. Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Me esquecer Durante um muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Isso lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua Uma cantora que fez muito sucesso no início dos anos 80 Com a música Clariana Batiu o coração de claro Que era uma homenagem às filhas Clara e Ana Foi a Joyce Uma explosão Essa música tocou muito Aqui no Brasil E a Joyce participou do especial de Roberto Carlos Tem gente que duvida É por isso que eu vou mostrar pra você agora Joyce e Roberto Carlos No especial do Rei Me traz meu passado E as lembranças Das coisas que eu quis ser e não fui Olha você vive tão distante Jane Duboc Faz parte da família queridíssima do Rei Roberto Carlos A família Duboc O amor é uma luz Que acende e faz vibrar Que Roberto Carlos já gravou várias músicas de Maurício Duboc Mas Jane Duboc nunca foi convidada para o especial de Roberto Carlos Não Não Foi Jane Duboc e Roberto Carlos cantaram juntos no especial de Roberto Carlos E você vai ver isso agora Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Você sabia que um artista de Cachoeiro Chamado Marcos Rezende Pianista Ele estudou em algumas escolas Que Roberto Carlos também havia estudado O Marcos ele lançou um disco Em homenagem a Roberto Carlos Pianista Muito bom Ele também participou do especial de Roberto Carlos Mas o que? Você não sabia? O superfã ali Eu vi um superfã pulando Dizendo que sabia É superfã mesmo Mas para você que não sabia Que é apenas um grande fã Ou uma pessoa comum Não tem problema nenhum Não é vergonha A gente de admitir que não sabe E é por isso que eu vou mostrar para você Um trechinho do encontro de Roberto Carlos E Marcos Rezende Agora De repente um artista De Cachoeiro de Itapemirim Um músico de Cachoeiro Um grande músico de Cachoeiro Me faz uma homenagem Gravando um disco Com músicas minhas Ele é um pianista fantástico Um músico fantástico De Cachoeiro de Itapemirim Marcos Rezende Aqui está o seu disco Se chama tributo a Roberto Carlos Você foi A mentira sincera Brincadeira Dizem que Pena Branca E Chavantinho Já cantaram no especial De Roberto Carlos Fabiano de Jesus Pena Branca E Chavantinho Será que foi naquele especial De 86 Que tinham Os sertanejos Os pagodeiros E tal Não, não, não Não foi esse Pena Branca E Chavantinho No especial De Roberto Carlos Que não foi em 86 Foi o de Mas nem todas as sementes Germinam, né É E a gente sabe Que esses semeadores Estão aí todos Para prestigiar O nosso movimento E fazer disso Realmente uma grande realidade Essa conscientização Em relação aos problemas Da natureza Né Então, agora O que a gente faz Ah, bom Agora nós vamos a Minas Gerais Né Com o Milton Nascimento Serão os profetas Do Aleijadinho Inconfidentes Condenados Eternamente A assistirem O ser humano Destruir a terra E a vida Uma grande banda Dos anos 80 Que eu adoro Que de abelha E os abóboras selvagens A Paula Toller Talentosíssima Sempre se declarou Fã de Roberto Carlos E sempre que é indagada O grande sonho É cantar com o rei, né Mas o que de abelha Já cantou com Roberto Carlos Essa daí Todo mundo sabe Todo mundo viu Todo mundo conhece Ah, você não? Então Que de abelha E Roberto Carlos No especial De Roberto Carlos Agora Um grupo realmente De grande sucesso Eu tenho um especial carinho E sou fã Desse grupo O que de abelha Eles são fantásticos E realmente vem Prestigiar o nosso programa Com sua presença Bruno Jorge E Paulinha Toro E aí Paulinha Tudo bem? Tudo bem Estou sabendo que você É de certa forma Uma mãe recente, né É Eu estou emocionada Ah, que isso Eu estou emocionado Estar com vocês aqui Mas eu acho importante Assim Acho importante Um artista como você Com a sua popularidade E tal Fazer uma campanha Desse tipo Assim Ajudar as pessoas Que o teste do pezinho É super importante O Gabriel Meu filho Quando nasceu Fez E está tudo tranquilo Eu ia justamente Perguntar isso Se o Gabriel fez O teste do pezinho Fez, fez Está vendo aí Vocês tem que seguir Esse exemplo Da Paulinha Toller Fazer o teste do pezinho Com seus filhinhos Ou suas filhinhas Isso é importante Claudinha está tranquila Ela está tranquila realmente Porque fez o teste do pezinho E não tem mais Aquelas preocupações Eu acho que o importante É quanto mais Melhorar a saúde preventiva Claro, Paula Você tem que curar Você prever As coisas Isso mesmo Isso mesmo Eu soube que vocês gravaram Uma música Que eu gravei Há algum tempo Não é? Não é minha Nem do Erasmo Carlos É do Tim Maia É, não vou ficar Não vou ficar É Logo na Jovem Guarda Assim Eu gravei essa música Do Tim E foi o maior sucesso E estou contente Com o sucesso Que vocês estão fazendo Com essa música Com essa canção Legal Paula Jardim Vamos lá Bruno Santa Paula Roberto Carlos e Rosana A Rosana também participou Do especial de Roberto Carlos Ei, calma Calma, eu já vi gente gritando aí Até dando vaia Que é isso, rapaz Eu sei que a Rosana participou Do especial de 88 Mas só que ela participou De um outro especial também Ah, é? Você não sabia? Foram duas vezes Que a Rosana participou Do especial de Roberto Carlos Hum Eu devia não mostrar Para você agora, né? Mas eu vou mostrar Roberto Carlos e Rosana No especial de Roberto Carlos Agora, vai Do especial de Roberto Carlos Existem outros artistas Principalmente músicos Que participaram E que abrilhantaram O especial de Roberto Carlos Tocando grandes instrumentos Então não vou esticar muito Esse vídeo Você lembra de algum outro Cantor De renome De sucesso De relevância Para a música popular brasileira Que tenha se apresentado Que tenha se apresentado No especial de Roberto Carlos E que pouca gente Lembra? Escreve aqui Nos comentários, tá? Se você gostou do vídeo Meu muito obrigado Deixa seu like Se inscreve no canal Aperta no sininho Se você tiver interesse Por artigos exclusivos Ou então Por ver os vídeos Em primeira mão Venha ser assinante Do nosso canal também, tá? Um grande abraço Um abraço a todos Fiquem com Deus Até a próxima